Parece com alguma coisa que eu mostrei na minha tela? Parece com alguma coisa que eu mostrei na tela antes? Então é basicamente o que eu falei aqui, certo? De você fazer um ciclo de estudo de idiomas, certo? Aí vocês podem selecionar ou deselecionar. Vamos supor que, nossa, meu inglês tá bom o suficiente. Aí você tira o inglês de lado e só fica no italiano e... E fica bem bonito do jeito que tá aqui. Certo? Então, vamos lá. Agora voltando aqui à legenda que eu esqueci. Olha lá. Se é porque você tentou esse outro idioma e lutou com isso por um tempo, aí você volta ao primeiro e o primeiro parece mais fácil. Mas sempre descobri que não há perda de deixar um idioma por um tempo. Fora o fato de você não estar gastando tanto tempo no idioma. Então você vai... Talvez você devesse, você sabe, progredir mais lentamente. Eu gasto muito tempo com um idioma. No entanto, você não escoquegará muito. Muitas vezes ouço pessoas dizendo que têm medo de parar, de trabalhar no idioma. Porque, na verdade, estão interessados nesse outro idioma. Então perderão o primeiro. Nunca achei que fosse esse o caso. Acho que podemos variar a intensidade com períodos de negligência benigna em que não fazemos nada e não sofremos tanto. Então, eu vejo que essa parte de realmente perder o idioma, eu não tenho percebido tanto no inglês. Porque eu simplesmente deixei de focar no inglês. Eu não... Muita pouca coisa que eu não foco tanto no leitura em inglês. Eu não... Eu deixei completamente o inglês de lado. Em outras palavras. Só que, toda vez que eu preciso usar o inglês, principalmente na minha reunião em russo, às vezes a gente conversa em inglês, porque o meu russo ainda não tá... Tá na emergência do discurso ainda. Então, é... Pra mim, eu não sinto que eu tô perdendo o inglês por estar focando muito no russo. Então, pra mim, parece que tá ok. E eu acho que tá tranquilo. Tipo, deixar de vez em quando o idioma... Demora muito pra você perder o idioma. Mas, logicamente, se você fizer isso por muito tempo, até a sua língua nativa você esquece. Isso é possível. Isso se chama Language Attrition. Language Attrition. 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 Então, First Language Attrition. Olha que interessante. First Language Attrition. Tem até um livro que fala a respeito disso. Aqui vai falar só de casos de pessoas que esqueceram a língua nativa delas. Ou seja, vamos supor, uma pessoa que nasceu na República Tcheca, se mudou nos Estados Unidos quando era adolescente, ficou 20 anos sem usar tcheco, e acabou esquecendo realmente a língua nativa. Isso tem... Já li casos a respeito, isso realmente acontece. Só que, a quantidade de tempo que você tem que fazer isso é questão de vários anos, vários meses. Então, se você, tipo... Vamos supor, estuda, foca num idioma num dia e foca em outro idioma no outro dia. Você não vai deixar de estudar os dois idiomas, tipo, que nem o inglês. Inglês às vezes eu vejo, até esse vídeo tá em inglês. Então, eu tenho um pouco de exposição no inglês. Eu não deixo 100% o inglês de lado, mas eu só não foco tanto nele e foco, tipo, 90% do meu tempo no russo. Então, aí você pode fazer esse tipo de coisa aí que o Steve tá falando, que não vai... você não vai simplesmente... né... Você não vai ter uma perda tão grande se isso ocorrer, né... E até bom porque, ao você explorar outros idiomas, você consegue criar ligações entre diversos idiomas. Então, isso é um fato interessante também. E se voltarmos revigorados, melhor ainda, e agora é importante lembrar, que quando estamos estudando, não devemos ficar muito preocupados. E mencionei no último vídeo sobre energia. Não devemos ficar muito preocupados com o quanto... Tá muito rápido. Tipo, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que fazer isso e aquilo. Toda essa pressão é meio contraproducente. Você tem que ter a confiança de que seu cérebro está aprendendo. Agora fica devagar. Que enquanto você estiver ativo, você aprenderá. As pessoas, às vezes, me perguntam... Oh, Steve, você tem esse número... Palavras conhecidas? Vim, meet, palavras conhecidas. Você realmente conhece essas palavras? E eu digo, bem, provavelmente... Não. Contudo, isso reflete o fato de que quando eu vejo essa palavra em um texto... Então, eu estava falando, na verdade, da função do link, que mostra lá quantas palavras você sabe. Mas, na verdade, não funciona dessa maneira. Logicamente, o link vai te dar um número para te dar uma motivação. Mas o que importa não é muito a quantidade de vezes que você clicou lá no link e colocou quantas palavras que sabem. Mas, quão profundamente você sabe aquela palavra? Por quê? Você pode saber aquela palavra só para reconhecer. Mas você não é capaz de falar aquela palavra. Então, existe vocabulário ativo e passivo. Então, quanto mais ativo... Ou seja, você tem menos vocabulário ativo do que vocabulário passivo. Então, quanto mais palavras você sabe, quando você pega as palavras que você menos utiliza, são vocabulário cada vez mais passivo. E muitas vezes você nem consegue lembrar. Sabe quando você vai falar até mesmo português, alguma coisa? Nossa, me deu um branco. Qual que é a palavra que eu queria utilizar? Certeza de que se eu mostrasse aquela palavra na sua frente num livro, você iria reconhecer aquela palavra e entender. Ia lembrar daquela palavra. Mas, por algum motivo, ela está fraca. Você não consegue... Ela não está tão forte assim na sua cabeça, a ponto de você conseguir recuperar aquela palavra dentro da sua memória para falar, para escrever. Você pode escrever, mas escreve com uma precisão menor. Então, você vai aumentando sua profundidade no seu vocabulário, e a profundidade que você sabe as palavras, de acordo com a quantidade de leitura que você faz no idioma, até mesmo português. Se você começar a focar em leitura em português, ler literatura em língua portuguesa, inevitavelmente você vai melhorar a sua comunicação. Até estão me faltando palavras aqui. Eu estou sentindo que eu preciso ler mais em português também. Mas, como eu interajo muito em português, aí eu vejo que não há necessidade de ficar focando no português. No máximo, eu vou ler alguma coisa em espanhol, que é quase que um português. Trazer uma boa quantidade de informação. Visite idiomasaqui.com para interagir no nosso grupo no Telegram. E lá no grupo no Telegram fica melhor para mandar links, mandar outras coisas, pode mandar qualquer outra coisa que seja útil, que vocês queiram que eu comente, aqui em live também. Então, aí... E não vai ficar disponível essa live. A gravação das lives não vai ficar disponível. Pode ficar disponível por um tempo, mas eu não vou deixar disponível, porque eu só vou tirar aquela parte que é mais importante para... Porque o pessoal não tem costume de assistir live por inteiro. Sempre vai assistir, tipo que nem agora, tá? Oito minutos, né? Então, quando eu posto live, geralmente fica aí nessa, né? De dez minutos, que o pessoal realmente assiste. Então, eu penso que é melhor repartir pedaços, porque pelo menos o pessoal consegue assistir os pedaços por completo. Assiste o vídeo até o final. Então, acredito que por essa live... Nossa, essa primeira live de estreia do programa, né? Você escolhe o tema da live. Número um. Esse é o nome do programa. Você escolhe o tema da live. Número um. Então, amanhã vai ter... Você escolhe o tema da live número dois. Que vai ser o programa número dois. Lá, o do Batman. Nessa mesma Batcaverna. Nesse mesmo Batcanal. Na próxima semana, vamos nos reunir novamente para estar comentando, né? O... Outros conhecimentos que... Pode ser conhecimentos que eu vou trazer, que eu já possa compartilhar da minha cabeça mesmo. Ou qualquer outra coisa, qualquer outra dúvida que eu possa surgir aí, que eu possa explicar. Aí, eu posso responder o que vocês mandaram aí. Ou o que vocês aconselham de estar reagindo e de estar comentando também. Então, por esse vídeo... Por essa live, na verdade, é só. E nos vemos, então, na próxima live.